Amor, vou indo lá. Oi? Como assim? Indo onde? Ué, hoje é dia de comprar brusinha. Tu sabe muito bem disso. Jé, mas não dá. Eu preciso comprar umas brusinhas mais vivas, com mais cor. Não, eu tô muito básica. Comprar uma amarela também. Nossa, uma amarela pra combinar com aquela minha bota, sabe? Aquela bota amarela, a tioncinha, aquela vai ficar linda. Uma brusinha amarela, eu boto uma sainha mais ou menos assim. Pode ser jeans, bem clarinho, vai ficar top. Aí fica muito top. Eu preciso de várias brusinhas. Uma rosa, uma amarela e muitas brusinhas. Eu vou olhar, vou olhar, vou olhar tudo. Tudo quando tem brusinha na loja, eu vou olhar. Vou vestir aqui, fica legal. Eu vou comprar, acho que até dei uma amagrecidinha. As brusinhas ficam mais justinhas, fica legal. Comprar pequenininha, né? Será que eu faço no débito ou no crédito? Não, vai ter que ser no crédito. Vai ter que ser no crédito. Ah, depois eu vejo como eu pago o voo. O importante é ir. Jé, tu não vai. Só que me falta agora tu querer me dizer que eu não posso sair pra comprar a blusinha. Me respeita. Tamo na quarentena, lembra? Tu não pode sair por aí. Temos que se proteger. É verdade, né? A gente tem que pensar no próximo. Fazer a nossa parte. E nem tem loja aberta. É? É. Tu quer dizer que durante a quarentena Eu não vou poder comprar a blusinha. Não. Eu não vou poder comprar a blusinha. 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 Eu não vou poder comprar a blusinha.